Primeiro, vamos mostrar, Sônia. Adoro a história de gente trambiqueira. Primeiro, primeiro a gente... Essa é, e olha, o áudio, o áudio da amiga falando diretamente pra ela, fica no ar assim, a gente acreditava. Se aconteceu ou não depois, acabou que eu nem perguntei, porque eu fiquei... Porque tem que ligar logo pra mãe, pra saber se é verdade, não sei se rolou ou não. Mas tem primeiro o áudio da Júlia mandando um recado direto pra essa famosa, falando, lembra o que você fazia com a gente? E ela revela o nome dessa famosa nesse áudio. Tá, vamos lá. Oi, Sabrina. Aqui é a Ju, que estudou com você no terceiro colegial, no Colégio Objetivo da Avenida Paulista, em 1998. E eu me lembro bem de uma coisa que você sempre fazia com a gente, com seus amigos, no intervalo de uma aula e outra. Você falava assim pra gente, olha, vem cá que eu vou ler tua sorte, eu sei ler a tua mão. E a gente acabava acreditando, né? Você tinha um tipo exótico, toda desinibida, né? Olhava manso, falava baixo pra gente, observava bastante cada linha da nossa mão, baixava cartomante. Ia falando coisas pra gente que ia acontecer no futuro, que ia acontecer no nosso dia. E no final das contas, a gente acreditava tanto em você, nas coisas que você falava, que você acabava ganhando uma moedinha, né? Meu Deus, ela via sorte. É, essa época, 98, a Sabrina deve estar com 50 anos hoje, hein? É, nessa época, o apelido dela era Pocahontas nessa época. Porque ela era a Pocahontas, que linha as mãos Pocahontas por causa do cabelinho, né? Que ela usava. Quem bateu todas essas fotos que a gente tá mostrando foi a própria Ju. Ah, ela sabe do que ela tava falando mesmo, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ligar pra dona Kika pra saber se essa história é verdadeira. Se ela é realmente cartomante ou se ela é uma farsante. Se ela é uma farsante. A dona Kika me falou o seguinte, Lobião, é tudo verdade porque a Sabrina, ela fazia isso com a família. Ela queria ler a mão da família e também arrancava a moedinha da gente porque ela era muito mística, ela era meio riponga mesmo. Sim. Mas a própria dona Kika gravou um áudio pra gente falando eu vou passar outros detalhezinhos da Sabrina pra você confirmando essa história. Opa, o que é essa de Sabrina cartomante? Cartomante não, como é que espirou macia? Ela lia as mãos, é. Espirou macia, exatamente. Isso aí. E aí a dona Kika mesmo deu outros detalhes entregando a Sabrina. A dona Kika até falou pra mim ontem, eu só não vou gravar esse áudio aqui porque eu tô do lado da Sabrina com a Zoe e eu quero pegar amanhã ela de surpresa. Então Sabrina, toma que essa vem da dona Kika. Vamos nessa. Oi Alessandro, Sônia, toda a equipe aí do A Tarde é Sua. Eu assisto vocês direto e sou muito agradecida pelo carinho que vocês têm com a Sá. Olha, essa época a Sabrina realmente ela era uma figura. Ela era uma hippie, usava saia longa até o pé, sandália franciscana, aquele cabelo assim, bem natural, comprido. E ela veio aqui pra São Paulo fazer o objetivo. Aí eu acho que, bom, a grana era bem curta, né? Era assim a conta de pagar a escola, um dinheirinho pra ela, porque ela morava com a tia. E então eu acho que ela se virava lendo a mão das pessoas. Porque ela sempre teve, assim, uma sensibilidade muito grande. Ela era meio esotérica. E também, na época da Copa, eu me lembro que ela ia lá na 25 e comprava pito, óculos, boné. Tudo que era da Copa, assim, e ficava vendendo lá naquela escadaria lá. Do lado do solégio. Inclusive, teve até canais de televisão que foram gravá-la lá. Então a Sabrina sempre foi uma figura. Sempre conseguiu, assim, levar as coisas, assim, numa boa. Tem uma lembrança muito boa. Inclusive, na formatura dela, os colegas, assim, fizeram fila pra ela ler a mão. Olha! E a Sabrina realmente é uma figura. E... E eu me lembro muito dessa época aí. Gente, ó, muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijão em todos, viu? E até mais. É, querida. Bem, a dona fica muito, gente.